O pronunciamento do deputado foi motivado pela divulgação de dados do Ministério da Educação referentes ao conceito obtido por cada instituição no índice geral de cursos. No Brasil, são 2.066 universidades, faculdades e centros universitários, mas apenas 35 dessas instituições conseguiram 5, a nota máxima, ou seja, 1,6% do total. As notas máximas se concentraram nas regiões sul e sudeste do país. Sidney Leite afirma que no Amazonas, o desempenho dos cursos de nível superior foi ruim, tanto nas faculdades públicas quanto nas particulares. A média obtida pelas instituições do Estado foi 3. O parlamentar também afirma que as faculdades não oferecem currículos adequados aos atuais desafios do mercado de trabalho. Precisa rever a política de ensino superior no Estado do Amazonas. E olha, eu vou fazer aqui uma afirmativa sem nenhuma discriminação, deputado Sinésio. Nesse bojo estão as escolas públicas e as particulares. E nós sabemos que há uma diferença entre as públicas e as particulares aqui no nosso Estado. Então, é preocupante esse resultado. É importante que a juventude e a comunidade escolar estejam atentas a esse resultado. Há necessidade de estar mais próximo da pesquisa. Há necessidade de estar mais próximo do mercado de trabalho. E eu ouso aqui, senhor presidente, senhores deputados, em afirmar algo que não é algo da sensibilidade, não. As universidades hoje estão formando alunos que o mercado de trabalho caminha para outro rumo.